Beleza, ao vivo, diretamente aqui, na verdade, no YouTube. Abrindo aqui, só um pouquinho, galera, vamos fazer todas as nossas transmissões, né? Opa, abri errado aqui, deixa eu voltar aqui. Ligando o ao vivo no Facebook, boa, e ligando o ao vivo no Instagram. Ao vivo, beleza. Verificando a conexão aqui, Facebook, ao vivo. Beleza, estamos ao vivo nas nossas, na minha, nas minhas, né? Na minha, nas minhas, deixa eu mudar a câmera aqui. As três plataformas, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Com a nossa hashtag 21, vigésima primeira notícia do cão. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo, que fazemos todas as quintas-feiras, às 15 horas. Pra quem já tá acostumado, pra quem já sabe como ela acontece, o que que ela rola, alunos do Manual do Cão Ideal já sabem o que vocês têm que fazer. Nós nos conectamos sempre por uma hashtag, que é hashtag... Peraí... Impacto... Impacto... MCI. Essa é a nossa hashtag. Então, se você é um aluno do Manual do Cão Ideal, essa hashtag você tem que usar tanto no Facebook quanto no... Instagram... Impacto... Quanto no YouTube. Eu tô postando aqui ela pra vocês, pra gente, né? Marcar. Então, se você é aluno aí do Manual do Cão Ideal, já deixa a sua hashtag aí marcada. Beleza? Deixa eu colocar a câmera aqui e tal. Ok. E já já a gente vai dar início. Eu vou colocar a matéria aqui pra vocês. Deixa eu só digitar aqui. Impacto... MCI. Beleza. Foi aqui. Deixa eu só abrir a matéria aqui no computador, que eu ainda não abri. Eu tava vendo ela pelo celular. Tava vendo? Não, né? Dei só uma bisolhada. Ela não é bem uma matéria, né? Acho que eu não posso chamá-la de matéria, mas eu posso chamá-la de... Deixa eu ver aqui, só pra gente não... Ela é um artigo, algo do blog, assim, alguma coisa... Curiosidades, né? Ela é uma curiosidade, ela é uma curiosidade bem legal do... do blog, do site da Alina Mede... Alina... Alina é o nome dela mesmo? Ilana. Ilana. Ilana é isso? Dicas no canal? Eu acho que é a Alina ou Ilana Medeiros, alguma coisa assim. Alina... Desculpa, Alina. Desculpa, eu errei seu nome. Alina Medina. Tá? Ela tem um canal bem legal aí que fala sobre dicas, etc, tal. Sobre cães. E essa matéria aqui, que eu vou postar aí pra todo mundo, então, ó... Foi aqui... Pro Facebook, tá aí o link, galera. No YouTube, tá aqui o link também, galera. E no Instagram, eu vou pegar o link aqui e já mando pra vocês. Segura aí. Pronto, voltei. Tá aqui o link, galera, da matéria a qual nós vamos falar hoje, da Alina Medina, sobre... Tudo sobre cães. A visão dos cães. Tá? E no final, a gente vai bater aquele papo sobre o conteúdo, qual vai rolar também sobre as raças, tá? Já decidi. A gente já tá decidindo... Só o que eu tô fazendo é decidindo o nome, decidindo o horário, mas eu já sei que ele vai rolar e já sei como é que ele vai ser, tá? É isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu abrir a matéria aqui. Então, pra quem ficar até o final, eu vou contar maiores informações sobre o conteúdo que vai rolar também, sobre raças, tá? Não percam aí. Vai acontecer semanalmente, tá? Assim como acontece o Notícia do Cão e o Passeio Guiado, são os dois conteúdos que toda semana tem um conteúdo novo. Vai acontecer também. Então, terça, né? Um, quinta, o outro. Eu ainda não sei a data desse conteúdo de raças, quando que ele vai acontecer, quando que eu vou começar a soltar ele. Tá? Me falem aí se tá tudo certo com vocês, se vocês me ouvem... Na verdade, com vocês não, né? Com o áudio e com a visão aí, se vocês estão vendo tudo certinho e se vocês estão ouvindo certinho pra que eu dê início aqui à matéria. Boa, valeu, obrigado. Mandem um joinha. Áudio, tudo bem? Mandem um joinha. Mandem alguma coisa aí que eu possa identificar que o áudio tá bom e que a imagem tá boa aí. Tá? E aí eu sei também. Qualquer coisa, tudo perfeito. Valeu, Isa. Qualquer coisa, eu brigo lá com a galera da minha internet. Né? Principalmente se a imagem não estiver muito boa. Beleza. Então, vamos seguir aqui com a matéria na verdade, com uma curiosidade. Essa curiosidade foi enviada no meu grupo do Facebook dos alunos do Manual do Cão Ideal e quando que ela foi enviada? Ela foi enviada logo depois de uma aula que a gente fez, que eu fiz com os alunos sobre reatividade, né? O qual tivemos a participação de um amigo, né? Amigo e treinador e backup meu, o Caio. Ele é uma pessoa que tem uma experiência muito grande em cães reativos. Então, a gente fez uma aula, eu e ele, exclusiva para os alunos do Manual do Cão Ideal. E na sequência dessa aula, a gente... Na verdade, rolou uma pergunta lá na aula sobre isso, sobre como que os cães enxergam, porque uma pessoa tinha passado por uma situação em que o cachorro tinha... Ele apresentava reatividade por uma diversa cor. Então, se uma pessoa estivesse usando uma diversa cor, se tivesse um objeto daquele tipo de cor, etc. E aí, um... Pô, a gente foi atrás e encontramos alguns estudos para conversarmos ou para falarmos sobre isso dentro lá do Manual do Cão Ideal, principalmente na aula. E... E na sequência, rolou esse assunto, esse bate-papo no nosso grupo fechado no Facebook, exclusivo dos alunos. E isso fez com que a gente... Com que rolasse essa daqui. A mesma menina que fez... Não lembro se foi a mesma menina ou se foi outra menina, mas que fez essa pergunta ou que estava assistindo a aula, mandou essa curiosidade aqui para a gente. Na verdade... para os alunos e para mim, e eu estou usando ela aqui como notícia do cão de hoje para vocês. Que é... É... No site, Tudo Sobre Cachorros, tá? Da... Alina Medina. Tá? E ela foi escrita pelo Tudo Sobre Cachorro, né? No dia 8 do 10 de 2018. Então, já tem um tempo aí. Já tem, na verdade, mais de um ano. Então, pode ser que algumas dessas informações aqui... É... Algumas dessas... Desculpa, fiquei lendo uma coisa aqui e perdi o rumo. Algumas dessas informações aqui estejam... Não estejam tão atualizadas, mas a gente tem que entender isso e eu já falo logo de cara isso para vocês, para que vocês saibam que é uma matéria, que é uma dica de curiosidade e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Para quem não conhece o Notícia do Cão que acontece todas as quintas-feiras, às 15 horas, esse ao vivo, ele funciona da seguinte maneira. Vocês me enviam uma notícia, alunos ou seguidores, eu escolho essa notícia e a gente vai falar sobre ela. Então, a cada mais ou menos parágrafo, a cada trecho, a cada parte que vocês aí que estão acompanhando, que eu falo sobre ela, sobre que eu leio essa matéria, eu depois dou um pitaco meu e eu leio os pitacos de vocês e a gente vai interagindo aí, fazendo uma discussão saudável. Sempre uma discussão saudável. Se vocês quiserem levar para uma discussão não saudável, eu retiro vocês da aula ou então não leio o comentário ou excluo, qualquer coisa do tipo, beleza? Sempre levando para uma discussão saudável, tá? Que não tem, não existe certo, nem errado, nem, muito menos, imposição aqui, tá? O que eu estou falando não é 100% certo, o que estão falando nessa matéria também não é 100% certo. Se você pensa de uma outra forma, eu acho que a gente pode abrir uma discussão e ser uma discussão saudável, não uma imposição, ok? Nunca nada deve ser imposto, esfregado na cara de vocês, tá? Se vocês estão aqui seguindo esse conteúdo é porque vocês querem. Se vocês não quiserem, é super fácil, saiam, fechem, tchau e beijos. Beleza? Então vamos lá. Como é a visão dos cães? Então, uma notícia, na verdade, é uma curiosidade bem legal, vocês vão descobrir muitas coisas aqui sobre isso. Cachorros não conseguem ver todas as cores, mas não enxergam em preto e branco. Quando a gente fala isso, as pessoas já falam assim, quando a gente fala, não, os cachorros não conseguem ver todas as cores. Peraí, então só enxergam em preto e branco. Não. E aí eu tenho, não sei se vocês sabem ou não, mas o Jorge, o Jorge, o pessoal conhece o Jorge, quando eu falo o Jorge, o pessoal conhece ele. O Jorge, o Jorge é daltônico, e a gente fala que ele é tão cachorro que até daltônico igual o cachorro ele é, porque ele não enxerga todas as cores e ele também não enxerga em preto e branco. E aí a gente sempre zoa ele, né? Então, tudo que vai falar com ele é tipo, ô Jorge, tipo, ô Jorge, tá vendo aquele negócio ali verde? Aí ele já logo manda a gente se fudar, tomar no cu, vai se fuder, se fudar puta, fica me zoando. Mas é sempre um motivo de zoação. Mas a gente fala, né? Cara, você é tão cachorro que você até enxerga igual a eles, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Os cães vêm em um mundo de uma maneira bem diferente da nossa. De certo modo, é como se eles estivessem vendo, vivendo em um mundo paralelo. Assim como percebem as coisas que não temos a capacidade de notar. Nós notamos coisas que eles não podem perceber. Quando se fala de visão canina, logo vem a pergunta. A espécie enxerga em cores ou em preto e branco? Esse é o assunto que será abordado a seguir, mas trata-se apenas de uma das características da visão. Dizer que sabemos como cão enxerga sem... como cão enxerga, não se reduz a conhecer essa resposta. Então, o que ela dá a introdução aqui é que o seguinte, tipo assim, cara, a gente sabe, mas não... Nós... Provavelmente ela tem uma... Vai ter uma base de estudos aqui, né? Não vai ser falado do nada, uma questão de achismo, isso não existe mais. Achismo, empirismo, quando se fala em cães, não existe mais, né? Ah, por que que você faz isso? Ah, porque deu certo. Não, isso não existe mais. É por causa disso, 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 disso e disso. Aí, beleza, ok, a gente consegue aceitar. Então, vai rolar aqui alguma... Provavelmente, no final vai ter a bibliografia, alguma coisa do tipo. Mas o que ela está querendo dizer aqui é que o que sabem é isso, mas não 100% de certeza. Beleza? Show de bola. Vamos lá, vamos seguir aqui e dar continuidade. Tranquilo. Quais as cores aí a gente tem o segundo segundo aqui, né? Sei lá. Quais as cores os cães enxergam? Vamos lá. Sim, mas por muito tempo até mesmo os cientistas acreditavam que não. Hoje, se sabe que os cães enxergam em cores, mas não distinguem todas as cores que os humanos veem. A principal diferença é que os cães não conseguem distinguir o verde do vermelho. Para nós, para outros animais como pássaros e macacos que comem frutas, a diferença entre essas cores é gritante, porque é muito vantajoso diferenciar rapidamente as frutas vermelhas das folhagens verdes, por exemplo. Cães enxergam em uma escala de cores de amarelo e azul. Azuis, desculpa. Uma distinção de cães que conseguem fazer bem é entre azul e o verde. Bolinhas da cor azul são mais fáceis do cão buscar em gramados do que as vermelhas que se destacam menos, por isso podem ser usadas para estimular o olfato. Olha que legal, se você for ver aqui uma brincadeira que a gente pode chamar de o enriquecimento ambiental para que a gente utilize o sensorial dos nossos cães, é isso que está escrito nesse texto aqui nessa curiosidade agora, que é utilizar uma bolinha vermelha em um gramado. Já sabendo que existe uma dificuldade, o seu cão por talvez não conseguir usar logo de cara o olhar e ver onde está essa bolinha, ele tem que ligar o olfato. Logo assim que ele liga o olfato, automaticamente ele liga a cabeça e ele tem um gasto de energia maior. Então, uma boa dica aí para você quando for brincar com o seu cachorro num gramado é utilizar uma bolinha vermelha ou em tons vermelhos, porque dá uma diferença de cor. Então, isso fica mais difícil para o seu cachorro. Se você não sabia disso e vai fazer isso, dá uma curtida aí, escreve alguma coisa do tipo aí para mim só para eu ver se faz sentido isso para você. Aí ele fala aqui, faça o teste. Segura o cão sobre um gramado bem verde e jogue uma bolinha azul e uma vermelha. Solte-o. Somente quando as duas bolinhas estiverem a pelo menos uns 10 metros de distância. Provavelmente o cão optará por seguir a bola azul muito mais visível para ele. Então, se você quiser fazer essa brincadeira eu acho bem legal e aí eu vou te dar uma grande recomendação. Quando você for jogar as bolinhas, então vamos supor, você vai segurar seu cachorro aí você jogou uma na sequência você joga a outra. Você espera as duas morrerem. Quando eu falo as duas morrerem as duas pararem de ter movimento. Se não, o seu cachorro vai na que estiver movimentando. Por mais que a vermelha seja mais difícil de se identificar no meio dos no meio do gramado e ela tem movimento ela vira algo mais fácil. Então, espera as duas bolinhas morrerem e assim que as duas bolinhas morrerem você libera o seu cachorro. E façam o teste sempre sempre mais de uma vez, óbvio. Porque se você jogar primeiro a azul e depois a vermelha e aí você seguir essa sequência de primeiro a azul e depois a vermelha primeiro a azul e depois a vermelha o seu cachorro vai o seu cachorro vai sempre na memória e quando eu falo em memória ele tenta também ir na memória de onde ela estava. O cachorro sempre usa o último lance de memória que ele teve. Então, às vezes jogue a primeiro a azul depois a vermelha às vezes jogue primeiro a vermelha e depois a azul e troque os lados. Então, se você jogou a azul para a vermelha para a esquerda você vai jogar a vermelha para a direita, né? E se você jogou a azul para a direita você vai jogar ao contrário, beleza? Sempre troque os lados aí. Tá bom? Bolinhas de cores diferentes. Aí tem uma imagem bem legal aqui para quem está vendo aí que é a diferença entre as cores e as bolinhas. Sempre o verde ela se destaca muito mais, né? Aí tem a sequência aqui verde, rosa, laranja e vermelho e na linha de baixo tem verde aí a mesma bolinha no tom de visão do cão a rosa vira cinza a laranja vira cinza e a vermelha vira cinza. Na imagem de baixo aonde tem vários tons de brinquedos, né? Uma em um piso normal aparenta ser um carpete alguma coisa do tipo e a outra na grama se você for ver realmente todas elas que tem tons vermelhos elas tendem a ficar verdes e as de tom azul elas se sobressaem tá? E aí na sequência tem uma imagem aqui da praia, né? Como que a gente vê e como que o cachorro vê. Depois eu recomendo vocês a entrarem nessa nessa matéria para que vocês tenham essa mesma visão que eu estou tendo aqui. Aí, vamos lá. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa por aqui. Facebook Youtube Vamos ver aqui a Gisele está falando aqui comigo. tem uma cadela deficiente auditiva ela sempre pega a bolinha azul dela tem a opção de rosa e lilás então, vamos lá pode ser que o Gi faz esse teste aí com ela de estimular e jogar as duas mas provavelmente ela vai na azul porque tem nossa desculpa provavelmente ela vai na azul porque tem uma grande diferença né? até mais ou menos pelo que eu falei aqui pela imagem se você entrar você vai ver assim a rosa e a lilás elas viram cinza e a azul dá uma diferença bem grande então ela tende a ir na azul porque é mais fácil para a visão dela né? ainda mais para ela ter uma dificuldade uma deficiência auditiva pessoal aqui o pessoal aqui no instagram está me pedindo a matéria vou colar aqui tá? já tinha colado lá em cima colei aqui de novo beleza? então deem uma olhada aí galera deixa eu ver se alguém deixa eu baixar aqui ver se alguém falou alguma coisa olha lá a Agatha falou o seguinte eu percebi que com a bolinha vermelha ela se frustrava e perdia logo o interesse então no meu caso a bolinha azul é mais interessante aí mais uma vez então o que está sendo falado aqui nessa matéria ela faz muito sentido sim faz muito sentido aí tem a Isa aqui fala Isa faz muito sentido para mim minhas duas cadelas procuram as bolinhas delas pelo faro só compro bolinhas rosa e vermelhas nunca tinha entendido isso olha lá Isa então foi uma boa matéria para você essa daqui vamos seguir aqui então galera vamos continuar deixa eu abrir aqui de novo nós estamos com várias câmeras várias telas abertas fica meio bagunçado mas vamos lá cachorros enxergam no escuro essa daqui vai quebrar todo mundo que sai de casa que sai de casa e deixa a luz para o cachorro é verdade que os cães enxergam no escuro depende na escuridão total não mas os cães enxergam enxergam muito melhor que nós no escuro apesar de não conseguirem distinguir bem as cores pode-se dizer portanto que no escuro os cães enxergam em preto e branco a visão noturna é importantíssima para os animais que caçam no escuro por dependerem basicamente da luz da lua e das estrelas é o caso das matilhas selvagens e das alcateias cujos uivos usados também para reunir o grupo para caçar podem ser mais ouvidos à noite especialmente nas noites claras isso aqui é muito verdade muito verdade mesmo lá no lá no sítio os cães os meus cães eles tendem a uivar à noite e sempre não que eles fiquem soltos eles ficam eles dormem os nossos cães dormem dormem presos à noite por uma questão de a gente tem lá é muito perto da mata e aí vira e mexe o ouriço o ouriço do mato ele se movimenta muito à noite porque é mais fácil dele caçar e aí às vezes ele cai para dentro do sítio então a gente prende os nossos cães durante a noite para que eles não peguem nenhum ouriço e óbvio que não façam mal para o ouriço e que o ouriço não faça mal para o nosso cachorro então os nossos cães uivam muito mais sim especialmente nas noites claras quando tem uma lua cheia lá isso acontece bastante aí ele fala aqui faço o teste com uma câmera de vídeo que filma no escuro infravermelho observe como o seu cão se locomove num quarto totalmente escuro coloque uma caixa ou cadeira fora do lugar e observe se ele desvia antes ou depois de tocá-la com a cabeça ou bigode depois estimule o cão a andar jogue uma bolinha que ele adore ou chame-o na sua direção aumente a luminosidade aos poucos use luzes com intensidades ajustáveis ou permita que a luz permita que a luz da rua da rua entre haverá um momento em que apesar de você ainda não enxergar os objetos o cão desviará deles com facilidade isso mostra que ele enxerga muito menos ele enxerga com muito menos luz do que nós então isso faz muito sentido aqui se você aí que sai e fala vou deixar uma luzinha para o meu cachorro gente não hesite não tem essa necessidade de deixar luzes para o seu cão ele não vai bater a cabeça na parede a não ser que ele já esteja num processo de cegueira ou que ele já está com um pouquinho de deficiência visual mas caso contrário não precisa seu cachorro não precisa dessa luz de deixar alguma luz para ele se você simplesmente abrir não ter uma cortina e deixar que a luz da lua a luz da lua da rua ela entre já vai ajudar bastante aí seu cachorro e tipo pô se você falar vou deixar uma luz x ok mas tipo deixar a casa inteira acesa por causa do cachorro não faz sentido a Agatha está falando aqui no Instagram sua penumbra já é suficiente para os cães enxergarem sim assim como falou aqui na matéria a Agatha sua penumbra já ajuda bastante os nossos cães até porque a gente tem que entender que os nossos cães viveram e vivem de comportamento o pessoal chegando atrasado aqui no Youtube mas eu cheguei atrasado só da gente entender que nossos cães vieram de um comportamento natural em vivência de matilha em vivência de de não viver em um ambiente fechado assim como dentro da nossa casa eles tem que se adaptar a isso então até tem a sua visão melhor do que a nossa por causa disso né uma das coisas a mais né aí tem uma tem uma outra cachorro tem paladar ou ele só sente o cheiro isso é uma outra um outro dia viu André André vamos procurar envia alguma matéria que fala sobre isso para a gente discutir sobre isso hoje o foco aqui é visão vamos lá os cães conseguem ver de costas aí a gente vai seguir aqui né graças a amplitude da visão bem maior que a nossa os cães enxergam o que está atrás deles como tem olhos nas laterais o que os nossos cães conseguem ver uma área maior tanto para localizar presas deixa eu aumentar aqui um pouquinho eu não sei se em questão da visão acho que eu estou ficando com a visão ruim tá a maior amplitude visual varia já que a posição dos olhos muda conforme as suas raças pastores alemães por exemplo tem uma amplitude visual superior aos pugs mais uma coisa aí que dá diferença entre cães que está ligada com as raças então se você pegar um cachorro geralmente e aí quando ele falou pastores alemães é nítido de cães com o focinho tem uma amplitude maior de visão porque os olhos ficam mais laterais se você pegar um cão braxefálico que naturalmente tem um nariz menor tem um focinho menor os olhos tendem a ser mais pra frente então eles tendem a não enxergar tão lateralmente então isso vai ajudar esse perfil desse cão a caçar mais a ter comportamentos diferentes então as raças influenciam muito até nisso e aí essa curiosidade aqui do tudo sobre cachorros é bem legal que tudo eles colocam façam o teste e eu acho isso muito legal porque dá atividade pra gente fazer olhe para frente vamos lá esse aqui é o teste que a gente tem que fazer olhe para frente e traga suas mãos com as palmas abertas a partir de trás da cabeça até enxergá-las você só verá quando estiver um pouco à frente das orelhas isso mostra que a amplitude visual humana é de aproximadamente 180 graus experimente fazer isso com o seu cão aproveite quando ele estiver olhando fixamente para um local mova um objeto de trás para frente até que ele perceba e vire a cabeça querendo repare repare como o objetivo é percebido mas estando ainda atrás da cabeça fique atento com o olfato e a audição dos cães são fantásticos tente evitar que o objeto seja percebido pelo cheiro ou pelo barulho então se você fizer mais ou menos é isso aqui você põe a sua mão aqui assim e aí você vem trazendo vem trazendo vem trazendo eu comecei a ver aqui que aqui o meu dedão está na minha orelha então quando o meu dedão chega na minha orelha eu tenho uma visão não completa da minha mão mas eu tenho uma visão depois eu vou fazer com a Scully e aí eu posto nos stories aqui do Facebook e do Instagram aonde que ela percebe a minha mão vou fazer por trás da cabeça dela e aí aonde que ela percebe a minha mão depois façam isso aí com os cães de vocês e postem aqui façam esses stories aí para a gente brincar sobre isso e postem aí como notícia do cão hashtag notícia do cão eu sei que você assistiu notícia do cão e está fazendo isso aí com o seu cachorro bem legal uma brincadeirinha bem legal da gente fazer para a gente fazer o teste aí com o nosso cachorro vamos lá detecção de movimento vamos seguir os cães os cães conseguem detectar muito mais facilmente algo em movimento do que parado qualidade útil nas perseguições durante a caça e com seu objetivo em deslocamento salta-se de um fundo parado quando a gente fala aqui sobre caça vocês já viram aqui que tudo está ligado em caça e aí caça se vocês falarem caça o cachorro não caça mais sim seu cachorro caça todos os dias que ele brinca com o brinquedo ele está brincando de caçar comportamentos naturais primitivos são trazidos para o nosso dia a dia para o dia a dia dos nossos cães tudo que está ligado a comportamento natural deve ser trazido para dentro da nossa casa para que a gente possa para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida para o nosso cachorro se o seu cachorro não brinca se o seu cachorro não caça se o seu cachorro não tem esse comportamento natural primitivo na sua casa você precisa estimular isso urgente no seu cachorro isso gera qualidade de vida para o seu cão beleza vamos lá então a detecção de movimento vamos lá o final aqui é como se o objeto em deslocamento saltasse de um fundo parado saltasse de um fundo parado não entendi direito mas está tudo certo como se um objeto em deslocamento saltasse eu acho que é como se fosse assim vamos supor que tenha um fundo preto que nem aqui tem a minha mesa e aí do nada sai um objeto assim tá que é a detecção desse movimento vamos lá vamos lá vamos lá ao teste aqui que ela fala para a gente fazer o teste faça o teste a Carol mandou aqui os meus Carol mandou aqui no Instagram os meus cães caçam até mosquito fantástico Carol quanto mais você estimular isso aí com seus cães mais legal vai ser a brincadeira para eles deixe o tanto mais a brincadeira sempre muito legal uma das cachorras da minha sogra a Nina ela também ela tem essa parada também a gente fala Nina eu amo o quito aí você só escuta a boca dela batendo né castanhando então a Flávia está falando aqui a Flávia no Facebook está falando no Facebook não no YouTube está falando assim a audição e o olfato colaboram muito para o cão verde costas sim colaboram muito principalmente o olfato se o seu cão tem uma tem essa estimulação olfativa bem legal para ele ele não precisa estar olhando para o objeto que ele está sentindo o cheiro e se quanto mais aquilo se aproxima dele mais o cheiro vem vindo isso é natural para o cachorro então por isso que o teste o que eles falam faça o teste aí é o seguinte você faz com a sua própria mão então você já vai estar do lado do seu cachorro isso ele já vai ter entendido para você talvez você faz ele focar em alguma coisa ou quando ele focar em alguma coisa você faz esse teste com a mão assim como eu fiz então ele já vai saber que aquilo vai estar lá e provavelmente a sua mão não vai fazer barulho então ele não vai conseguir usar a audição e o olfato ele já vai ter utilizado então é o teste visual mesmo então tenta focar aí no visual vamos lá a detecção de movimento aí ele fala que faça o teste amarre numa cordinha um objeto que o cão adore prenda o cão num ponto fixo e distrai-o coloque o objeto a uma distância tal que fique difícil para ele ver facilmente solte o cão e quando ele estiver perdido procurando o objeto puxe a cordinha para o objeto se mover observe como ele é localizado facilmente quando entra em movimento só não dá para seguir uma distância padrão porque o alcance da visão dos cães varia bastante e muitos deles são miúpes olha isso aqui eu não sabia que os cachorros são miúpes muitos deles são miúpes se vocês encontrarem alguma coisa aí do tipo de cães são miúpes manda para a gente aqui manda para mim para que eu possa falar sobre isso mas essa brincadeira aí a gente faz muito para estimular a capacidade a capacidade olfativa do nosso cachorro então o que a gente faz a gente lança um objeto segura o cachorro e aí com essa cordinha deixa o objeto morrer e depois eu dou um pouquinho de vida nesse objeto então eu dou umas duas três puxadinhas e deixo ele morrer de novo o que eu faço eu viro o meu cachorro de costa faço ele se desconectar do objeto e aí eu lanço ele né quando eu lanço ele aí eu solto o cachorro aí o meu cachorro ele vai tender por ele ter perdido a visão ele sai ele se desfoca ele tende a usar muito mais o olfato do que a visão é um dos testes que a gente faz para ver se um cachorro tem uma aptidão aí para ser um bom cão de faro né não viu o que a galera falou aqui no Instagram pintou umas mensagens grandes aqui as minhas também a Isa falou que as delas também ficam doidas com as moscas a Carol rachou o bico aqui deixa eu ver Luiz tem um border colhe cria no quintal não cria né que vive no quintal de casa com uma área boa para ele se exercitar qual o instrumento ideal para ele Luiz isso aqui não é a aula sobre isso a gente está falando sobre nesse momento sobre visão tá e aí me manda um direct e a gente conversa sobre o que você está precisando aí vamos seguir aqui a parada da visão a minha cristal ela gosta mais de brincar mas a minha peraí que entrou no meio de uma cor aqui não deu para ver mas a minha aia acho que ela tem mais instinto de caça pois ela fica alerta quase que o tempo todo nos barulhos da rua às vezes pode ser que sim às vezes pode ser que não depende aí muito desse estímulo de caça valeu Luiz tamo junto me manda um direct que a gente conversa sobre o seu caso cara facebook nada youtube também nada vou seguir aqui tá bom galera vamos lá profundidade então façam esse teste aí com a cordinha também vocês tem vários testes para fazer bem legal essa matéria essa curiosidade aqui da do site da Alina Medina é bem legal mesmo profundidade cães não enxergam bem as profundidades como eles como eles têm as pupilas muito grandes quando eles veem as coisas com certa distância eles só enxergam com foco o que está no centro da imagem todo o resto é borrado de qualquer forma os cães conseguem perceber um objeto em movimento com até 600 metros de distância olha que louco isso então na imagem aqui a gente tem a gente nós temos uma imagem mais aberta né eu não manjo eu não manjo de câmeras né não manjo de câmeras mas eu acho que eu diria que nós temos uma uma grande não se eu tiver errado vocês me corrigem por favor depois eu vou pedir ajuda para para Denise do Spitz Fotografia eu acho que a gente tem uma a nossa visão seria mais ou menos uma grande angular e a dos cães uma menor que é mais que é mais uns 60 graus assim a nossa deve chegar em uns 140 graus mas eles têm essa parada aqui lateral né muito boa mas é isso tá aí vamos lá cães enxergam bem de longe não os cães são milpes eles só conseguem ver detalhes com até 6 metros de distância enquanto uma pessoa com uma visão saudável consegue ver a 22 metros de distância cães não passariam no exame de motorista caramba isso daqui é legal eu não sabia sobre isso quero saber um pouco mais sobre cães milpes tá eu acho que uma coisa bem legal aqui até se vocês forem perceber quando o seu cachorro tá vendo algo muito distante né e aí eu vou começar a me ligar nesses 6 metros de distância até porque 6 metros 6 metros não é muita questão 6 passos então quando é muito distante ele tende a fazer assim ó prestem atenção que é o que a gente fala do venteio né quando a gente usa a parte olfativa do cachorro né o venteio então o cachorro eu e o Jorge a gente usa muito o cachorro tá venteando o que que é tá venteando ali se ele identificar o cheiro ele sabe o que tem ali não necessariamente pela visão então ele não precisa me ver né ele não precisa olhar pra mim pra saber que eu tô ali a 6 metros de distância pelo simples fato dele opa esse é o cheiro do Rafa ele sabe que eu tô ali beleza uma matéria enquanto curtinha mas bem legal e com várias coisas pra gente falar sobre ela aí tá vamos seguir aqui na verdade ela já acabou galera uma matéria curtinha mas eu achei que bem legal mesmo vamos bater um papo sobre ela aqui e caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa matéria a gente vai conversando aqui vamos lá a Flávia aqui no no Facebook no YouTube falou no site saúde animal afirma que os cães são milpes tem a visão ruim à distância foi o que ela acabou de falar aqui no final dessa matéria Flávia essa miopia explica alguns ataques de cães e seus donos à noite informações agora sobre isso me manda me manda aqui essa informação que você leu que a gente já lê isso aqui agora tem tempo me manda aqui nos comentários beleza vamos lá Facebook alguma coisa não que já foi ah a Joyce falou aqui a Gaia caça mosca o dia todo depois do cocô depois do coco verde os passarinhos as moscas são mais são os são o mais chamam a atenção dela a Joyce se eu não me engano a Joyce ela tem um American Staffordshire preto né Joyce preto e branco você é minha aluna do Manoel do Canel se eu não me engano né eu acho que é isso mesmo então vamos esperar aqui se a Flávia vai mandar a notícia que ela leu aqui a informação agora e aí a gente já fala sobre ela vamos ver aqui no Instagram se tem alguma galera falando alguma coisa deixa eu ver onde que eu parei Luiz aqui que eu mandou um obrigado aí depois a Agatha mandou aqui a visão focal também é importante na hora da caça pois facilita a localização das presas totalmente importante a visão é muito importante mas a gente não pode deixar nunca de lado que o olfato é a melhor coisa dos cães né aí ela falou de novo aqui a Agatha tá certo que a evolução é uma coisa incrível sem dúvidas tanto a nossa quanto a dos cães né se a gente não estragasse tanto não teria tanto cão cagado né entre aspas aí modo de dizer né se a gente não mexesse tanto no negócio que legal achava que eles enxergavam mais que os nós humanos não né mas eles sim tem um olfato melhor do que o nosso já li sobre isso depende mais da raça de atacar o dono à noite gente não tem não tem não tem informações sobre isso sobre uma questão de ser uma dependência da raça né e até a gente pode já deixar marcado aqui a nossa próxima matéria falando sobre isso que eu tenho uma matéria já guardada então já fica aqui o meu convite pro próximo semana do cão pra você pro próximo notícia do cão na semana que vem às 15 horas que nós vamos falar sobre uma matéria que eu não vou mandar pra vocês e eu não vou contar ela inteira senão vocês vão achar ela aí e vocês vão ler antes de eu falar que é uma notícia que fala assim eu não vou falar eu não vou falar a notícia exata senão vocês vão vocês vão descobrir mas eu vou falar vou dar uma sinopse dela cães de determinadas raças têm um instinto um pouco mais agressivo e agressivos e podem representar perigo para os humanos quando provocados ou maltratados a gente vai falar sobre isso na nossa próxima notícia do cão beleza? Flávia se a Flávia achou lá a notícia se você ou Isa se você encontrar essa notícia aí agora que você tá falando já manda aqui que a gente tem um tempo ainda principalmente no Instagram que o Instagram depois de uma hora eles me derrubam então é sempre só uma hora que eu tenho tá? vamos aqui na Celina vamos ver o que ela falou Rafa os cachorros conseguem detectar doenças em nós por causa do olfato muito melhor que os nossos sim exatamente isso a gente tem estudos que provam isso e vários cães que detectaram câncer detectaram um monte de outras coisas aí né a gente tem eu e o Jorge eu tenho uma uma formação de cães de detecção né eu sou tenho uma especialização de cães de detecção e existe um experimento que é o cão tem a capacidade de detectar uma gota de sangue em uma piscina de 50 mil litros de água então uma gota de sangue e uma piscina de 50 mil litros de água pra vocês terem noção da capacidade olfativa da capacidade olfativa do cachorro a Flávia tá falando que não tá conseguindo não estou conseguindo enviar só entrar no site saúde animal vou entrar aqui peraí saúde animal saúde animal saúde animal qual que é o nome da matéria Flá escreve aí pra mim saúde animal saúde animal saúde saúde animal ponto com ponto BR segura aí galera a gente ainda tem um pouquinho aqui saúde animal se vocês encontrarem aí conseguirem me mandar vai ajudar bastante olha aqui já achei uma notícia bem legal aqui no saúde animal tá vendo gente vocês veem as coisas e não me mandam já vou até salvar ela aqui olha que louco que notícia top abri o link em uma nova janela já salvei ela aqui não vou falar qual é pra vocês assistirem notícia do cão da próxima semana mas eu tô aqui no saúde animal deixa eu ver aqui se eu encontro aqui o é só entrar no site buscar visão beleza vou buscar aqui visão vamos lá buscar visão 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 sem espaço visão buscar resultados resultados comportamento social comunicação e visão a visão dos cães leishmaniose visão dos animais síndrome do akita que legal halloween dia das bruxas mas não tem aqui qual que é a matéria de visão Fla posição dos olhos tendo para os lados da cabeça das cães o campo de visão mais largo qual que é a notícia que fala sobre o que você falou aí sobre sobre agressividade vamos lá galera deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no facebook no instagram não vamos continuar aqui nessa busca galera do podcast fica maluco com essa busca porque a gente está buscando aqui a visão dos cães todos os cães são miopes tem uma visão ruim à distância algumas raças pela característica da anatomia dos olhos olhos podem menor grau de miopia esta miopia explica os ataques aqui achei miopia explica os ataques olha isso a Selene escreveu aqui uma coisa bem legal pra gente por causa da cristal eu ficava vendo que toda vez que o meu esposo estava em casa ela cheirava ele por trás aí fui ler sobre o assunto graças a Deus ela alertou sobre o abscesso perianal caramba então show de bola sua cachorra já tinha descoberto uma doença isso que ela nem foi treinada pra isso tinha descoberto uma possível doença porque uma alteração de odor é muito louco bem legal isso aqui a gente já está entrando no odor aqui mas não era sobre isso que a gente ia falar precisamos dar mais atenção para os nossos bichanos exatamente é sobre isso que eu vou falar na palestra que vai acontecer domingo agora a qual o manual do cão ideal presencial esse é o meu tema da palestra é comunicação dos cães com a gente sobre isso que eu vou falar exatamente sobre isso vamos lá galera eu encontrei aqui vou ler rapidinho aqui pra vocês a visão dos cães aí fala aqui todos os cães são miopes e tem uma visão ruim à distância algumas raças pela característica anatômica dos olhos e da órbita podem ter um menor grau de miopia esta miopia explica alguns ataques de cães e seus próprios e a seus próprios donos à noite quando o animal enxerga menos ainda e às vezes pela direção do vento não pode sentir o cheiro do mesmo olha isso faz sentido se o vento não leva o odor pro cão ele não sente o cheiro tá as pessoas são capazes de andar repetindo coisas absolutamente técnicas sem sequer pensar um pouco no assunto lembre-se que já provaram que a terra era achatada sustentada por quatro colunas as quais ficavam nos cascos de quatro tartarugas gigantes só não conseguiram explicar onde ficavam essas tartarugas que teriam que andar sincronizadas para não cair no mundo nossa gente que viagem como essa história é a mesma coisa querem ver? impressionante foi fantástico impressionante foi o fantástico oculista que fez o exame de vista nos cães para diagnosticar a miopia fico me perguntando quais teriam sido as letras que os cães teriam que ler ou então como os oculistas high tech que realizou o exame por computador e pediu para que os cães ficassem paradinho com a testa colocada no aparato olhando fixo dentro do cinescópio para os para os sinos da torre da igreja estudando um pouco apenas de etologia leremos algo sobre o nível da importância dos sentidos caninos em relação aos sentidos humanos o cão não reconhece uma fotografia mas é capaz de assistir televisão por quê? porque os cães não estão preocupados como nós com a forma dos objetos para eles pouco importa se você tem olhos azuis se você usa barba brincos óculos ou outras ou qualquer outra coisa o importante para os animais são os rituais do amor da submissão o apaziguamento da liderança etc quer dizer o movimento na televisão a imagem tem movimento eles reconhecem o dono pela maneira com que se movimenta sem se importar se está de máscara ou de batom se chegar de porre ou falando mole já viu né assim como para nós o sentido da visão é mais importante e através do qual reconhecemos as pessoas o sentido mais importante para os cães é o olfato através do qual ele ao nascer antes de abrir os olhos e os ouvidos já encontra as tetas das mães atualmente a hipótese mais aceita é que os cães são capazes de enxergar apenas algumas cores como o azul e o amarelo as demais cores seriam destacadas com variações de cinza mas impressionado ainda fico com certas teorias que jamais poderão ser comprovadas as pessoas viajam legal cara faz muito sentido isso que ele está falando aqui né como é que fizeram esse teste nos cachorros até hoje ninguém sabe como um daltônico V só se sabe que certos comprimentos de onda não são percebidos ou são confundidos por deficiência genética das cores de cones e bastonetes que formam a retina mas ninguém jamais ficou daltônico e menos ainda deixou de ser daltônico para contar qual a diferença tanto é que existe um teste você consegue ler o que está escrito dentro de um círculo escuro um daltônico não e daí entretanto esses cientistas high tech já sabem descrever até quais cores os cães não veem alguns chegam até a afirmar garantindo que os cães não veem preto e branco olha lá gente então tudo que eu falei aqui já estão indagando tá vendo como eu falo que tudo nunca nem sempre é verdade vamos lá preto e branco não existe na natureza foi criado pelo homem para suprir sua incompetência de representar as cores pegou um gatilho pegou um galho queimado e riscou na pedra das cavernas as cores obtidas através de pigmentos da terra vieram depois as fotos em preto e branco também surgiram devido a incapacidade inicial de representar as cores o órgão da visão percebe os comprimentos de onda de luz refletida pelos objetos dependendo do pigmento da cor porte da luz incidente nos objetos será refletida nossa então o que ele está querendo dizer aqui não preciso nem terminar de ler vou só concluir aqui né dessa maneira mais importante que eu funcionar a expressão das pessoas os animais se atentam aos rituais de apaziguamento que é de caça e dos jogos eróticos sedução hierarquia etc tal então o que eles estão falando aqui eles estão meio que indo contra o que a gente falou olha que louco então você pega os dois lados né isso aqui foi escrito pelo sinófilo e etólogo do Rio de Janeiro Bruno Taus boa matéria hein cara bem legal isso daqui valeu Flávia pela por acrescentar aqui no nosso notícia do cão bem legal isso então pode ser que tudo que eu falei aqui caia por terra tá então por isso que eu falo nunca existe o certo do certo do certo isso aqui é o certo do certo do certo tudo isso é errado tá então sempre a gente tem que pensar nos dois lados como é que foi feito esses estudos como é que foram feitos isso porque pô pegaram o cachorro botaram ele pra ler lá não fizeram isso então tem que ir buscando aqui sempre aprofundando os estudos estão aí pra cada vez mais a gente usar tá mas usar não usar e abusar mas o que tem que ficar bem claro aqui a gente tem que matar isso aqui é que existe sim uma diferença de visão e com os testes a gente consegue fazer com que essa visão com que a gente comprove essas visões né dos cães então façam os testes principalmente das bolinhas né da azul e da vermelha no gramado façam o teste da mão façam os testes e aí vocês vão ver se faz sentido uma matéria ou se faz sentido a outra matéria beleza gente eu queria agradecer vocês aqui por nós por mais um mais um notícia do cão todas as quintas-feiras às 15 horas e agora ao vivo em todas as plataformas né facebook instagram e youtube e dizer que na semana que vem nós temos um encontro marcado às 15 horas continuem acompanhando todos os conteúdos que eu posto principalmente todos os dias às 9 horas da noite com uma pequena pílula beleza maiores informações que vocês quiserem falar comigo aí cara me mandem um direct no instagram que é onde eu ainda consigo ver no facebook tá bem difícil muita gente eu não consigo ver e no youtube eu também consigo mas no instagram pra mim é mais fácil que é a mídia social que eu consigo responder até mais rápido beleza se quiserem falar comigo tá tudo certo mandem uma mensagem diretamente pra mim beleza bom é pra quem vem pro evento presencial no domingo tamo junto galera pra quem não vem infelizmente que se quiser vir infelizmente nós não temos mais ingressos os ingressos estão esgotados e os ingressos estão esgotados e a gente se vê nas nossas lives aqui e etc beleza eu fico por aqui galera e até a nossa próxima notícia do cão nosso próximo papo de impacto nossa próximo o nome ah eu falei que eu ia falar né então eu tenho aqui mais alguns minutinhos pra falar pra vocês o nosso o meu próximo programa aí com vocês o conteúdo vai se chamar que raça é essa eu vou começar a ler e falar sobre a raça mas eu não vou falar qual é e aí vocês vão ter que ir escrevendo aí durante eu só vou falar qual é a raça no final e aí vocês vão ter que ir escrevendo aí durante qual é a raça vamos ver quem vai adivinhar primeiro eu vou tentar ver aqui marcar quem foi o adivinha primeiro e aí a gente faz um bem bolado aí beleza eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo Notícia do Cão todas as quintas-feiras às 15 horas valeu fui